Eu tenho um grande amigo, professor e escritor, Bizerra, e um dia, conversando com ele, falei que eu adoro o cheiro de aeroporto. E ele me olhou esquisito e perguntou, aeroporto tem cheiro? No final das contas, eu ganhei de presente uma poesia linda com esse título. A aeroporto tem cheiro? Então, cheiro é a dica da nossa coluna hoje para exercitar o cérebro. Pão no forno, te lembra alguma coisa? Cheiro de chuva, amaciante, protetor solar. Sabe por que a gente nunca esquece o que está associado a um cheiro? Porque o olfato tem conexões diretas, rápidas, com as regiões envolvidas, com o processamento das emoções e armazenamento das memórias. Além disso, persistem por muito mais tempo. A gente pode desenvolver essa habilidade e exercitar a memória, tentando sentir o cheiro das coisas que estão ao nosso redor. Fechar os olhos por alguns segundos pode ajudar para que nenhum outro estímulo tire sua atenção. Aposto que você já escolheu ir a algum lugar por causa do cheiro. Os próprios ambientes da sua casa, se você prestar atenção, tem cheiros diferentes. No dia a dia, a gente prioriza tanto a visão para reconhecer os objetos, que perde oportunidades de ampliar nossa capacidade de perceber o mundo de outras formas. Isso pode inclusive mudar nossa visão das coisas e melhorar nossa capacidade de fixar e lembrar delas depois. Então, que tal fechar os olhos e explorar um pouquinho mais o cheiro da natureza, das pessoas, dos alimentos, treine seu cérebro com novos sentidos e vá mais longe.